Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair E entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo olha aqui Ainda vou te esquecer, escreve aí Chego em casa, tô de cara com sua foto, uma música e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver daqui Fraco demais pra continuar Juntando força pra poder falar Que eu volto é só Você sorrir E J Master E eu volto é só Fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Ponte do forró Olha nós aí Pega as suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você fez Foi me trair E agora arrependida quer voltar atrás Já deu Cansei de suas mentiras mal bondadas Nesse não acredito mais em contos de placas Não adianta vir com baixaria Morreu O homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador, a sua mala em casa Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, ponteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chama o táxi e eu vou pagar Alô, ponteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar O monte do forró DJ Master Me pegou desprevenido Eu nunca se espetaria Meu mundo desabando E teve menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus árvores pelo chão E eu fui outra vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Eu vou que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito Oh, mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro Das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois Saiu levando O que tinha mais amor Nessa colheria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca se espetaria Meu mundo desabando E teve menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus árvores pelo chão E eu fui outra vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Deveu o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito Um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Deveu o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um novo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Quantas vezes sentei Já caí e levantei É você que me mantém de pé Não preciso gritar Você vem me saudar Você sente quando eu vou chorar Parece não ser deste mundo O que você sabe de tudo Não sei se é ser humano Ou se é um anjo Exagerar é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Diz aí quero ouvir de você Eu não sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano Quer saber qual seria o meu desespero Sem nenhuma dúvida Sem nenhum medo Seria rodar Seria rodar Não estar com você Chega da tremedeira Uma mão na barriga Quem ama demais Não suporta uma briga Ciume demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Sua mulher Isso é uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar vontade De você Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Nem lembro o porquê Pra que brigar Se o amor É isso É uma espécie De um vício Mil maneiras De querer Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar vontade De você Pra que brigar Se o amor É isso É uma espécie De um vício Mil maneiras De querer Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar vontade De você É bom demais Mas quando te vejo Com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muda Oh meu Deus Me ajude O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas as suas horas De carência Você vem e vê E a gente faz amor Nem diz que eu sou O seu amor E vai embora Antes do dia Amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Você tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Você tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você DJ Master Agora assista aí de camarote Eu bebendo gelar Tomando cirote Mentindo na balada Só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na jadeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gelar Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na jadeira Pra aprender Que amor não é brincadeira Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez E vem me pedir Pra voltar Você não merece O porcento do amor Que eu te dei Jogou nossa história No poço sem fundo Destrui os sonhos Que um dia eu sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o título De pior mulher do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebendo gelar Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na jadeira E agora assista aí de camarote Eu bebendo gelar Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na jadeira Pra aprender Que o amor não é brincadeira DJ MAMASTER DJ MAMASTER Tomando cirote Tá Flip Obrigado.